Vai, Região dos Lagos, Iguaba, Iguabinha. Aqui, contando a projeção do PIB, do IPTU, do DPVAT. Tá aqui a sua continha. Não pode dividir, tá, coisa linda? O que é isso, Estela? O quê? Se eu tenho esse dinheiro, eu mando o Nelson pro jogo de futebol do Campeonato de Russo lá na Rússia. Ai, eu não acredito. O que é isso? Cid Moreira, aqui do Mundo Fitness. O que é? Enlouqueceu? A Joelma que habita em mim, saúda. A Joelma que habita em você. O que deu nele, hein? Aliás, cadê a minha fila que tava aqui? Voz de Doutora Márcia? Voz de Miltinho? O que tá acontecendo? O que significa isso? Por que significa isso? Isso. Calma, calma. Ninguém fala nada do que acontece no vestiário. Fica no vestiário. Não fica no vestiário, não. Não fica no vestiário, não. Você vai me dizer o que tá acontecendo com o urs... O que é isso? O que é isso? Ursão! Ursinho carinhoso! Oi. O que que tá acontecendo aqui? Você que não sabe mentir, conta pra tia Tetela. Eu não vou... jamais vou contar que o Miltinho tá fazendo serviço de massagem aqui com a Massagiltinho. Massagiltinho, mas você não vale o que o gato em pé. Olha aqui, ó. Se bem que olhando essa mãozinha, eu consigo lembrar que tinham realmente coisas boas no nosso casamento. Peraí, acabei de ter uma ideia. Por que que você não faz massagem aqui? E aí a gente divide, eu te dou um percentual, o que que você acha? Ótimo, ótimo. Percentual é bom. 10% pra você. Que 10% pra mim? Eu sou mulher de 10%, 60 pra mim e 40 pra você. 60 mesmo e 40 pra você? Então faz o seguinte, você faz a massagem, te pago duas coxinhas da glória, vem 90 pra mim, 10% pra você, não sei, fala mais nisso. Parece bom o negócio fechado. Gostou? Toca aqui, ó. Olha isso aqui. Nossa, suei no buço. Olha, olha aqui, ó. Agora eu tô lembrando porque que eu casei com você. Pra herdar a academia Milton, é? Pô, não. Na verdade eu casei com você por causa das mãos mágicas de Milton. Ai, que isso. Vem pra cá, mulher. Vem comigo, vem. Corre aqui, corre aqui.